Valdineia, o Bolsonaro é esse problema todo para o Brasil, como disse o filósofo Clayton? Pelo contrário, né? Bolsonaro é a solução para o Brasil, né? Nós temos visto isso. Eu fico imaginando se fosse Lula ou Dilma administrando esse período do Brasil. Realmente a gente estaria na situação da Argentina, ou pior que a Argentina ainda, né? Então, na verdade, ela é a solução. Quem pensa que ele é o problema é quem quer voltar ao poder, e para voltar ao poder a gente sabe que vale tudo. A economia nesse momento, ela está sendo aí de recuperação? Muito melhor que a economia no período Dilma. Vamos dizer que está assim no patamar da economia que Lula encontrou crescente por causa do plano real. Porque, assim, os jovens não lembram como que era na época da inflação a 80% ao mês. Eu recebi o meu salário, Rafael, um mês. Eu não me lembro os valores da época, não me lembro. Mas se eu recebia, por exemplo, 100 mil um mês, no outro mês o meu boleto era 180 mil. E isso não representava nada. Era como se eu tivesse recebido 100 mil, talvez até 90 mil. Isso não foi o Bolsonaro, foi o Fernando Henrique Cardoso. Não, 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 foi antes do Fernando Henrique Cardoso. Foi a época, a época da inflação absurda. Foi o Sarney. Não vamos mexer com isso agora, porque vai voltar tão atrás, né? Não, sem dúvida, foi o Sarney, mas eu estou dizendo o seguinte. Quem deu a estabilidade para a moeda foi o Taran Franco e depois o Fernando Henrique Cardoso. Com o plano real. Com o plano real. Que aqui realmente a inflação voltou a ser normal. O PT foi contra, né? Durante muito tempo, foi contra o plano real. Pois é, é porque para o PT, quanto maior o caos, melhor. Sempre foi assim. O PT foi contra o plano real, Cleiton. O PT votou contra a época porque pensava que seria uma medida eleitoreira. É tudo para ele é eleitoreiro. Rafael, é importante dizer também, o preço que nós pagamos pelo plano real foi muito caro, né? E não foi uma criação brasileira. Já era uma criação da Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, que era a primeira ministra. Então, ela desenvolveu todo esse ajuste fiscal para a Europa, que ela morreu, lamentavelmente, as pessoas não têm boas lembranças dela. Trouxe para a América Latina. Antes de nós, a Argentina, com o ministro da Argentina lá, que tinha o sobrenome Cavalo, lembro da época, implantou na Argentina e a gente adaptou aos modos brasileiros. Só que pagamos um preço muito caro por isso. Qual preço? Individamos. Individamos muito. Era melhor a inflação, então? Não, não era melhor. Eu estou dizendo que poderia ser diferente? Poderia. Qual era o caminho para o Brasil? Não sei esse caminho, mas eu penso que a crítica, a oposição tem que fazer a crítica e dizer... O PT tem que aplaudir de pé hoje o plano real? O PT reconhece que errou naquelas críticas? Hoje sim, tanto é que o Lula deu continuidade, pegou um país que tinha buscado financiamentos no FMI por três vezes, pegou um país que tinha apenas 30 bilhões de reservas, deixou um país com 30 bilhões de reservas, com desenvolvimento, geração de emprego, sumimos do bapa da fome. Então essa foi a beleza da política feita pelo PT, o desenvolvimento do seu povo, a grandeza do seu povo, fizemos a Olimpíada, fizemos a Copa do Mundo, o mundo inteiro quis visitar o país, quis conhecer o nosso país. Tem pessoas que têm saudade do país, visita até hoje, porque a era do PT foi muito boa e as pessoas querem voltar novamente para esse momento. Quando uma revista internacional dizia, parece que em 2012 ou 2011, que nós éramos o povo mais feliz do planeta. Então era um momento próspero e que as pessoas têm saudade, porque hoje, Rafael, os políticos têm que medir todos os esforços para melhorar a vida do seu povo. Não é dizer que eu não gero emprego, como o Bolsonaro disse, dizer que não vê pessoas passando fome, nunca vi alguém numa panificadora pedindo fome. E aí os seus correligionários negando uma marmida para uma senhora, dizendo, olha, então a senhora não vai ganhar mais, fazendo chantagem com a miséria das pessoas, não quero esse país, não quero termos algo melhor a oferecer como brasileiros. Só acrescentar aqui, informação de hoje, setor de serviços cresce 1,1% em julho. Trata-se da terceira alta seguida, com ganho acumulado de 2,4%. O setor se encontra 8,9% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 1,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica, em novembro de 2014. Doutor Danúbio, a economia vive um bom momento? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos acima da média do resto do mundo, né? E não podemos tirar o mérito do presidente da República, nem do Paulo Guedes, em relação a isso. a projeção que chega no final do ano com o PIB a 2%, 2% para 3%, já está em crescimento, estamos em deflação, combustível abaixando, desemprego era 14,8 milhões o ano passado, está em 10 milhões de projeção. Não, 9, 9,8 já. Toda vez que eu falo desemprego, o pessoal do Bolsonaro... Não, não, é... Deixa eu pegar o dado aqui certinho. A terceira vez da semana, os dados corretos eram 14,8 milhões, hoje estão em 10 milhões, e a projeção termina em 8 milhões. O pessoal do Bolsonaro tem dificuldade até quando você vai elogiar eles. Eles estão com uma sensação de paixão, uma sensação de que ele é algo mitológico, que é a solução para todos os problemas do Brasil, que faz de nós brasileiros a repudiar as formas que eles têm trabalhado e têm sido incisíveis e desrespeitosos com as pessoas. Não, não é isso, não. É só corrigindo números. E quando a gente diz que o Brasil está muito bem, a gente tem que mostrar como está o mundo. Eu sigo um alemão que morou no Brasil há alguns anos... A única ideologia que o Bolsonaro tem hoje para continuar no poder é a não volta do Lula. Não tem nenhum argumento, não tem nenhum plano de governo, não tem nenhum projeto de governo. O projeto de governo é continuar o que está fazendo há quatro anos e que está dando certo, que está fazendo o Brasil melhorar. Agora, como que está lá fora? Como que está a Europa, a grandiosa Europa, a poderosa Europa, que já está tendo escassez de energia, que em muitos lugares já está fazendo revezamento de energia? A gente tem que entender que o Brasil segue um outro caminho, porque o presidente seguiu um outro caminho. Porque se fosse o PT, provavelmente ia seguir exatamente tudo de errado que o povo tem feito. E teria feito as mesmas sanções em relação à Rússia, estaria colhendo os frutos que a Europa está colhendo agora, por causa das sanções que fez. Então, assim, a gente tem que ver que nós temos um presidente hoje que faz as coisas diferentes. Valdineia, só que o número real aqui, a taxa de desemprego no Brasil hoje é de 9,3%. Pois é. Pode cair para 8% até o final do ano. Pois é, então não é 10%. Pois é, então não é 10%. É porque essas previsões mudam. A última que eu tinha ouvido era 9,8%. Já está em 9,3%. É porque dois meses atrás era 10,8%. Então houve uma queda. Só corrigindo mesmo, não foi? Houve uma queda significativa. Rafael, só para fazer uma contestação à Valdineia, o mundo... Mas o doutor Danube foi fazer um elogio, não é? Foi, foi. Só que tem número. Por que está ocorrendo? Porque os números são cada vez mais... Os números são alarmantes, essa é a verdade. A crise na Europa. Você concordar que nós estamos em um país de 220 milhões de brasileiros, ainda tem 8 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas passando fome, situação de miséria, achar que isso é situação... O senhor acha que 40, era 33. Com deficiência. O PT falava 33 semana passada. Ele só quer questionar e acha que se o número estiver diminuindo, é o suficiente. Um país rico, um país próspero, aquele que não tem criança passando fome, que não tem dificuldade. Ou seja, nenhum país do mundo. É um país campeão em produção de grãos e pessoas passando fome. Evidentemente, o crescimento está por causa disso. Na época do PT, ninguém passava fome? Combateu, foi reconhecido pela ONU. Combateu, mas alguém passava fome? Passava. Combateu, exceções. Mas hoje também combate, doutor. Hoje também combate. Você faz política pelo bem das pessoas, você consegue diminuir os impactos, o sofrimento das pessoas. Política é para diminuir o sofrimento. Com certeza. Agora, quando a Valdineia fala que a Europa está passando por crise de desabastecimento, crise energética, porque ela é dependente de fontes energéticas da Rússia, da Ucrânia, coisa que o Brasil não é. E o que está acontecendo no governo Bolsonaro, é bom dizer, Rafael. O Bolsonaro está vendendo nossas fontes energéticas, está vendendo a Eletrobras, querendo vender o saneamento no Brasil através do marco legal de saneamento. Ele está vendendo Petrobras, ele está vendendo gases. Ou seja, se a Europa já está servindo de lição para o mundo, que você não pode vender o seu patrimônio, que você precisa ter soberania para enfrentar problemas, problemas mundiais, então o Bolsonaro vai no caminho errado. O senhor está dizendo que a Europa nunca teve essa energia, ela não está vendendo, ela nunca teve. Diferentemente do Brasil que tem. E o Brasil não está vendendo, ele está deixando para que o poder público deixe de aplicar, deixe de ter esforços e também depois, talvez em outros governos, voltar à corrupção, de áreas que não são as áreas que o Estado deve intervir. Essa é a diferença da direita para a esquerda. A esquerda crê, por favor, a esquerda crê que o governo, o Estado, tem que interferir em todas as áreas humanas, do nascimento à morte do ser humano, tudo. O Estado tem que prover tudo e tem que intervir em tudo. Esse é o seu pensamento e eu respeito. Agora, o pensamento do Bolsonaro, que não é um pensamento de entregar o país, é o pensamento... Quem é contra o aborto é o Bolsonaro, quem acredita que o Estado deve intervir na intimidade das pessoas na liberdade religiosa. Isso é legislação. Legislação é uma coisa. Isso é legislação. Claro que o governo tem que intervir. Por quê? Porque o governo tem que fazer com que as pessoas fiquem vivas. A arte do bolsonarismo é isso. É dizer uma coisa e fazer outra coisa. Não, não, não. O PT intervém porque o PT realmente crê que o Estado tem que ser o senhor de tudo, tem que ser o que domina tudo e todo mundo tem que se curvar, vá diante do Estado, porque o senhor Estado é o Deus. Os vídeos anteriores à eleição do Bolsonaro, ele se comportava, nas suas falas, como um verdadeiro patriota, pensando na soberania, criticando privatizações, porque ele dizia que a iniciativa privada vai ocupar empresas públicas para ter lucros. Ele jamais faria isso. Só que quando ele entra no poder, e aí ele tem uma demanda que a gente não sabe a quem serve o governo Bolsonaro. Traz o ministro Paulo Guedes, ele começa o processo de privatização. Ele acaba com a soberania do Estado brasileiro, sobre nossas fontes energéticas, sobre a nossa soberania alimentar. Ele desabasteceu o Conab. Então, ele vai minando todas as possibilidades do Estado enfrentar crises. Então, o bolsonarismo tem isso. Sim, ele explicou já isso. Eles falam uma coisa, mas fazem outra. Ele falou isso antes de campanha. Ele já explicou isso. Eu vou explicar isso para todo mundo que está assistindo a gente. Ele, como uma pessoa que já estava há 29 anos ali, dentro do Congresso, deputado federal, ele já pensava como a maioria de esquerda. Essa é a verdade. Os princípios de direita ele tinha, mas o pensamento de Estado era de esquerda. Quem fez ele mudar foi realmente o Paulo Guedes. Paulo Guedes, esse gênio da economia, mostrou para ele que quanto mais... Por exemplo, o que é que foi feito com a Petrobras nos governos do PT? Mais de 400 bilhões de rombo. Para que o Estado precisa ter uma Petrobras? Ah, para as pessoas tirarem dinheiro da Petrobras? Para os seus grupos serem fortalecidos? Não precisa disso. O Estado só precisa de organizar as coisas. Ele tem que organizar a forma, o funcionamento de todas as coisas e as coisas vão funcionar debaixo de leis. Leis é um princípio fundamental no Estado democrático de direito. E essas leis sendo respeitadas, o saneamento, que o PT foi contra, o marco do saneamento. Gente, isso já tem melhorado. Eu não tenho dados aqui agora, mas se uma pesquisa rápida no YouTube, você aí de casa, você pode olhar uma pesquisa rápida, vai descobrir que já existe empresas de saneamento fazendo saneamento em cidades que nunca tiveram. Por quê? Porque o Estado não dá conta de atender toda esta demanda. O Estado não funciona bem. Essa é a verdade. Quando ele quer atingir todas as áreas, todo o viver humano, ele não consegue. E é isso que o Bolsonaro pensava que o Estado tinha que fazer tudo. Ele pensava realmente. E ele já disse que ele já mudou de ideia porque o Paulo Guedes conseguiu explicar para ele e conseguiu mostrar para ele e agora ele pensa de forma realmente diferente. Se o Lula vencer as eleições, o PT vai fazer um super Estado no Brasil, na sua visão? Ele vai inchar o Estado, inchar a máquina? Bom, se eu acompanhei a entrevista do presidente Lula, Lula reforçou que o Estado tem que fazer a sociedade caminhar, tem que fazer todas as coisas. Ele foi provocado lá pelo âncora da entrevista. O INEVAC, né? O INEVAC da CNN Brasil. A resposta do presidente Lula é o seguinte. O que for melhor para a população, o que for sentado, acordado na grande coalizão de partidos, o que for preciso resgatar a nossa soberania e a melhoria, ele vai. Outras empresas, não. Então, é questão de diálogo e de conversa. Agora, lamentável ela citar o Paulo Guedes, que disse que a empregada doméstica estava fazendo a festa, indo para a Disney. Então, o Paulo Guedes tem horror a pobre. Ele foi muito infeliz ainda citar empregadas domésticas, que são tão honrosas no seu trabalho. E aí ele vem dizer que aquela época acabou, estava a maior festa. Cleiton, mas você e o Lula não dizem, até o presente momento, o doutor Danube está aqui também, pode se manifestar. Qual é a proposta do PT para a economia? Manter o que o Paulo Guedes está fazendo? Não, vamos tirar isso. Não pode continuar assim. Ou fazer uma manobra um tanto diferente. Vamos no marco legal do saneamento, que a Valdinei acabou de citar. Olha, o que ela está dizendo aí, com todo respeito, não procede. Porque quem é da iniciativa privada que vai pegar seu capital e investir em uma cidade que não tem nem saneamento? O capitalismo, o grande capital, investe onde já tem saneamento. Ele quer já pegar a galinha de ovos, de ouro. Ele já quer pegar aquilo que está em andamento e passar um batom e ter maximização dos seus lucros. O capital não vem no país de ninguém fazer caridade, não. Então, isso não procede. O que vai ocorrer com o marco legal do saneamento? Eles vão pegar as maiores cidades, vamos ilustrar o estado de Goiás. Vão licitar as maiores cidades, porque agora é exigência, é licitar as maiores, todas as cidades que venceu os contratos com o saneamento de Goiás. E aí vem o capital e pega uma cidade estratégica, muito grande, vamos dizer, a parecida de Goiânia. Então, eles vão ter muitos lucros. Mas as cidades menores, onde o governo leva o saneamento, inclusive, dá uma tarifa social para aquela senhora aposentada, aquelas pessoas que não podem pagar pela água, fazem o subsídio cruzado, mantém o saneamento em cidades pequenas que não conseguiriam fazer seu saneamento, mas as grandes cidades cruzando o saneamento com as menores, é possível levar saneamento para todo o estado de Goiás. Quando entra o marco legal do saneamento, vem o capital, pega para ele as maiores cidades e deixa os problemas das menores cidades, as cidades que não dão renda para o estado de Goiás, que aí nós teremos um grande problema, Valdir. Aí o senhor tem que ver como que ficou essa questão do marco, porque o que eu sei, o que eu já vi, o que eu já vi, por exemplo, saneamento não é só água não, saneamento é esgoto e água, isso é saneamento. E resíduos sólidos, são três elementos. É, é cuidar de esgoto, cuidar de esgoto e de água. E o que que vai acontecer? Essas empresas, elas vão ter que investir sim. Só que depois, de quem que elas vão receber por esse esgoto, por essa água, elas vão receber do povo. Ok, Valdineia, doutor Danube, para a gente arrematar esse assunto. É, foi muito bem colocada. A dificuldade que eu vejo é exatamente essa. É difícil você elogiar os pontos positivos. Há pontos positivos dos dois lados. A questão da economia, se me permitir mais uma vez poder falar, inegável que o crescimento estamos em estado de deflação e aí tem muitas estrelinhas para o Paulo Guedes. A que custa sendo feito isso? Aí eu já vejo não defendendo nem pedindo voto. Já onde é o programa do PT? O que que vai mudar em relação ao que o Lula prometeu? O Brasil está endividado, as pessoas estão endividadas, a classe média está endividada, a classe média... 80% da população. ...está pagando a conta que nós temos hoje. Essa é a verdade. E esse é o grande desafio que nós temos nos próximos anos. O discurso de ultradireita, eu não vou falar isso do discurso do Bolsonaro, mas de ultradireita, eu ouvi isso essa semana, está gravado, é que tem emprego e as pessoas não trabalham porque é vagabundo. Não. Quem é o pai de família nesse país que não quer dar uma condição de vida melhor e ter qualidade de vida? Quem fica satisfeito está endividado no Brasil, ainda mais com as leis firmes e fortes e o cumprimento do poder judiciário que tem sido efetivo também em garantir a propriedade privada, que é um dos elementos que é apresentado pelo presidente Bolsonaro. Portanto, eu acho que falta um pouco de equilíbrio, um pouco de sensibilidade, um pouco de conhecimento político e parar de ficar falando coisas que, às vezes, não têm sentido. Há números que estão diminuindo, o Brasil está indo bem para um certo ponto. Não moro na Europa, eu moro no Brasil, vejo os problemas do Brasil. A Europa tem a história dela, nós somos um país jovem. É muito importante lembrar disso. Nós temos 500 anos de Brasil e 200 anos de independência e menos do que isso de república. Nós estamos falando da Europa que vem com 3 mil anos de história e que, evidentemente, você vai ter altos e baixos com a história da política energética dela. O Bolsonaro, definitivamente, em 3 anos, não resolveu o problema do país. Tem boa tendência? Tem bons projetos? Tem, mas é preciso equilibrá-lo, trazê-lo à verdade e, principalmente, sensibilizá-lo que o Brasil precisa, mais do que tudo, que é paz política, que é o que nós não estamos vendo hoje e é isso que está trazendo insatisfação a certa parcela da população.